Dança na ponta dos pés e gorros carregados de sonhos na cabeça. Na vibração das mãos, a expectativa para receber aquele que era o anfitrião da noite. Eu tô esperando o Papai Noel. O Papai Noel ali naquela torre, ele vai descer. E por aqui, nada de tradicionalismo. Papai Noel moderno chega de helicóptero e faz até descida de rapel. É uma noite muito tranquila e feliz e com muita alegria. No palco, montado no Shopping Total, a imaginação ganhou vida através da dança. E a música já dava um recado. É bárbaro, vocês assistiram aqui com a gente, a criançada toda brincando, se divertindo, cantando junto. E aquele encanto de ver o Papai Noel descer uma chaminé, virgem helicóptero, descer uma chaminé de 86 metros de altura. O Natal começa aqui, até esse ano teve essa ação junto com a prefeitura de Porto Alegre, com o CIN de Loja, CDL. Onde o Natal, realmente a abertura do Natal de Porto Alegre começou no Shopping Total, no dia de hoje. E com diversas ações ao longo do mês de dezembro, de Natal pela cidade. O evento, que já está na 16ª edição e que reuniu milhares de pessoas, mostrou que sempre há tempo de sonhar. Eu sempre digo para as crianças nunca desistirem dos seus sonhos, né? Sempre seguirem em frente, porque o sonho é o primeiro passo para a gente conseguir chegar onde a gente quiser, se a gente se dedicar muito, a gente sempre consegue chegar. Então o sonho é muito importante na nossa vida para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. E por aqui, os sonhos já estão lá no alto.